Três pontos, mais uma edição de quarta-feira de olhos postos na confiança. Isto num dia em que se sabe que voltamos para trás em termos de confiança dos consumidores para níveis de há seis anos. Neste momento nem que se preparam medidas de desconfinamento, eu não sei se esta palavra existe, mas tem sido usada, tanto no país como na região, a palavra-chave é confiança para a retoma da economia. Não serve de muito abrir estabelecimentos se as pessoas não passarem pela porta. Ora, só se ganha confiança se a epidemia for controlada e a reabertura e distinção das medidas for gradual, cautelosa e sensata. Qualquer passo dado em falso não prejudica só a saúde, mas também a economia, porque perde-se de novo a confiança. Daí é um risco de Portugal abrir demasiado sem que os números tenham chegado aos valores recomendados. Na maneira diferente, os números são outros. Parecem estar controlados, mas a cautela impõe-se na mesma, não só por causa da saúde, mas também para evitar um retrocesso que poderá acontecer na economia, isto é, na retoma. Não é isso que queremos. A reabertura deve ser faseada por sectores importantes para a retoma económica e não abrir tudo à força toda. Mas quem deu conta com muita competência do controle da pandemia, com certeza fala lá também com a reabertura gradual e faseada. Passo em falso. Parece ter dado à Alemanha que, uma semana depois de reabrir a atividade, teve que refriar o entusiasmo. Ora, aí está um caso importante. Importante para reter a experiência do que se vem passando pelo mundo. A Alemanha, a 20 de abril, face ao número R0 ter atingido o 0,7, que é o indicado, acertou baixar as medidas da restrição. Fruto desse baixado de guarda, hoje, uma semana depois, a taxa de contágio determinada por aquele número subiu para 1,0. E já há, naturalmente, algum alvoroço na Alemanha e pensam que, se continuar assim, terão de voltar atrás. Isto serve para Portugal pensar e refletir. Vão reabrir, o país vai reabrir, com 1,04. Claramente acima do 0,7 com que a Alemanha iniciou o abrandamento das restrições. Pelo que corre-se o risco deste passo vir a ser precipitado e agravar a nossa situação. Espero que não, mas acho que o país está a ficar muito antes do tempo. Isto é, antes de chegar ao 0,7 do R0. O número que ficou famoso com esta pandemia e que tem servido de medida padrão para estas reaberturas que estão acontecendo pelo mundo. Nessa volta ao mundo, a dar passos aparentemente errados, anda Jair Bolsonaro. De afirmação em afirmação, as coisas pioram cada dia que passa. Para além do seu comportamento equívoco, algo desviante, sofre agora de contestação acentuada. Teve a baixa importante do Ministro da Saúde, que tinha uma boa popularidade. Teve que substituir. Agora tem a admissão de Moro, o Ministro da Justiça. E vai contar com a posição deste, porque a saída não foi pacífica. E Moro, naturalmente, tem o poder que tem nos miamos da Justiça. O Ministro da Economia parece ser o mais reputado e qualquer dissonância de Bolsonaro com este pode significar o fim da linha para o atual presidente. Como vice-presidente, tem um militar conceituado que tem mantido a incidência, mas vastos setores da população já começam a falar num eventual impeachment que levaria o vice a assumir a liderança do país. Para já, são especulações, mas o comportamento errático de Bolsonaro no combate ao vírus acentua divergências e forte oposição na população. Cada vez que o homem fala, é preciso taparmos os ouvidos. Ponto final. Nós voltamos amanhã. Fique bem.